Não chegou ainda não. Ah, tá. Aí eu que tenho que me virar, né? Tá. Vou me virar assim, tá bom. Aham. Ah, eu, hein? Me vira. Me vira no gargalo, isso sim. Me vira, ele atrasa, depois dá problema, o problema é meu. Eu, hein? Adoro. Oi. Oi. Finalmente. Finalmente o quê? Tá atrasado, né? Tá atrasado o quê, garoto? Ó, não vem me irritar não, que eu tô de ovo virado hoje, hein? Gente, olha pra cá, falando de ovo virado. Que carinha é essa de ressaca, Paulo Gustavo? Que ressaca, gente, hein? Ih, tá bebendo agora, né? Tá bebendo, Marquinho? Tá tipo a Amy Winehouse agora, você? A Amy Winehouse, que bebendo, ridículo. Bebendo o quê? Ai, que feio, gente. Eu, hein? Qual o problema? Ontem eu estava um pouco angustiado, saí de casa pra conversar com amigos, comecei a beber uma cerveja de trás da outra, você vai bebendo, quando você vai ver, você tá bêbado mesmo, encalacado, cheio de placa, conversativo, conversando, que era o que eu fiquei ontem. Que horror! É esse exemplo que você vai dar pros seus fãs aqui, te assistindo. Ai, vai cada um de salzinha de moral agora, você nunca bebeu, não? Eu nunca bebi. Nunca bebeu? Nunca, eu não bebo. Olha na minha cara e fala que você nunca bebeu. Eu nunca bebi. Eu não bebo. Eu não bebo álcool, querido, eu não bebo. Fala de novo, Marquinho. Eu não bebo! Não bebo. Gente, bafo de onça sinistro. Que bafo de onça? Eu não bebo. Bebeu também, ridículo. Comi chocolate de licor, querido. Hipócrita! Entrou na fábrica e comiu a fábrica inteira, né? É, eu comi vários. Ridículo, falando de mim e tava com esse bafo de onça. Comi alguns chocolates de licor. Ah, alguns, tá. Comprou a fábrica inteira, disse que você bebeu. Nada a ver. Vambora. O que é? Pra entrar, não é? Eu acho que é pra você entrar. Não tô com fone, mas deve ser pra você entrar, porque nesse momento agora você sempre entra. Bêbado. É money house, ridículo. Vai pro palco. Falar de mim. Adolescente é o seguinte, vomita, bebe, faz merda. Quanto mais merda faz, mais herói fica na turma, né? É sempre assim. Tem que avisar esse adolescente que não tem graça nenhuma, tá? Beber, ficar muito doido, vomitar em festa, não tem glamour nenhum. É ruim. Carlos Alberto! Tô te ligando pelo seguinte. Marcelina todo dia agora chegando bêbada em casa, hein? Acho melhor você dar solução pra esse problema. Todo dia. Qual é o problema dela bebê, Carlos Alberto? Você não acha que tem problema? Porque você bebe, entendeu? Você bebe, tua mãe bebe, todo mundo bebe. Sua mãe bebe também. Palhaça. Vivia aqui em casa, pinguça. Bebia tudo e derrubaram sua casa inteira. Você pode tratar de atras de Marcelina, hein? Que ela tá bebendo sabe o quê? Vodka. Não começou nem com a cerveja. Tamanho que ela tá de gorda, cerveja até encharcar ela, ela não fica beba. Então ela vai partir logo com uma vodka. E tem vodka cara e tem vodka barata. Ela bebe a barata, de 15 centavos. Chega aqui trebada. Todo dia deixei metade do pudim na geladeira pra comer no dia seguinte. Quando eu cheguei, ela só tinha comido. Essa ridícula. Você vai atrás dela em casa aberto. Que ela tá pinguça. Tá andando com a tal de Natasha agora. Uma gótica. Todo dia duas juntas. Tá? Eu não sou obrigada a aturar essas crianças sozinha não, hein? Isso aqui não é filha de chocadeira não, hein? Você pode ligar pra ela. Que eu não aguento mais aturar essa larica dela aqui. Hum, tá ótimo. Resolve isso. Vou... Ah, que merda, casa aberta. Não vou discutir com ele não. Ai, gente, tô nervosa. Vou até tomar um uísque. Será que tem uísque ainda, gente? Marcelino já deve ter tomado tudo. A bebida realmente altera as pessoas, né? Que tem gente que bebe e fica rica, né? Tem gente que bebe e é tomado por uma alegria, por uma felicidade que ela paga a conta toda. Ela quer pagar tudo pra todo mundo. Ela quer pagar. Entendeu? Tem esse bêbado e tem o outro bêbado que chora. Que é o bêbado que faz drama. Bebeu, tá... Ele fica possuído ali. Ele fica quietinho na dele ali. Ele quer contar um negócio da vida dele. Quer dar uma esclarecida em algumas coisas. Trazer o cuidado, mexer em feridas, né? Esse bêbado é chato. Eu prefiro o primeiro. Ai... Muito triste que eu tô. Sabe o que acontece, gente? Ainda bem que vocês estão aí que eu bebo. Eu tomei umas cervejas, tomei o quê? Umas 13, quase nada. E aí eu vou ficando sensível, entendeu? Eu sou um cara sensível. Eu sou o cara que sinto as coisas, sabe? Aí eu vou bebendo, vou pensando, penso em tudo. Aí penso na família, né? Eu até penso naquele cara, como é o nome dele? É... Jorge Versilo. Aí lembrei dele agora. Tem até aquela música que ele fez, que é linda. Aquela música é... A saudade bateu, foi que nem maré. Você, de repente, de tarde, de tarde... A avó que se bem me quer. A saudade é que... Adoro Jorge Versilo. Adoro Jorge Versilo. Adoro, cara. Como é que pode esse cara fazer essa música, né? Tocar o coração da gente? Muito bom mesmo. Fico pensando, né? Que o ser humano que faz a guerra, né? Faz as coisas. Aí o... O mesmo ser humano que faz a guerra, faz a arte. É... É uma dicotomia, né? Fico muito doido isso. Pra quê que eu fui beber? Ó, cara. Pra onde vocês vão? Não, gente. Peraí. Gente, fica, pelo amor de Deus. Fico. Não vai embora, não, gente. Por favor. E quando você bebe um vinhozinho de vez em quando, você fica muito doida ou você fica deprimida? Não. Eu sou muito agitada. Aí quando eu bebo o vinho, eu não fico... Fico meio... Fico meio... Entendeu? Eu prefiro não beber, então. Ele fica em beber, porque ele disse em beber pra dançar. Aí ele dança. Senão travado. Senão você não dança. E como é que você pegou ela? Tava bebendo ou não? Não. Eu tava bebendo. Tava sóbrio. Tava sóbrio. E você bebe um pouquinho e já fica muito doida ou você bebe e deprime? Como é que você faz? Não, não fico muito doida, não. Eu fico eufórica. Quero dançar, quero curtir, quero brincar com todo mundo. Entendi. Aquelas que até incomodam um pouco muito, né? Porque só que aparece muito. É. Você acha que é assim? Chega uma hora então que você tem que vazar, né? É. Chega uma hora que as pessoas falam assim, calma bem, respira. Senta. Quando eu falei que ia fazer um programa sobre bebida, a maior galera me criticou. Falou, ah, sobre bebida não vai dar rendeio, não vai ser maneiro. Mas é maneiro sim. Entendeu? Inclusive na música. Na música tem várias músicas que falam de bebida. Tem até aquela que fala assim, hoje eu vou tomar um porre e não me socorre. Engraçada essa letra, né? Hoje eu vou tomar um porre e não me socorre. A pessoa que vai tomar esse porre, ela não quer ser socorrida. Quer dizer, ela quer chafurdar na bebida mesmo. Quer dizer, a bebida é uma coisa que tá encroada na sociedade. Bebida, gente, é uma coisa de pobre. Bebida é uma coisa de pobre, entendeu? Porque a pessoa que é rica, ela não é bebida, é drink que fala. Bebida é pobre, drink já é uma pessoa que tem mais dinheiro. É igual cerveja. Cerveja é bebida de pobre. O pobre que quer sair da pobreza, ele pede o quê? Ele pede um show, porque é um pouquinho mais caro, mas é pobre também. Porque a cerveja, ela remete ao quê? Ela remete a laxa, a rascinlage. Entendeu? Ela remete ao quê? É um pagode, é um punk. Remete a cerveja. Entendeu? A pessoa que é rica, ela não toma isso. Olha, com o destilado, pra te botar mais solto. Você não tá afim, não? O que você acha? Eu acho que eu preciso ir no banheiro. Ah, então tá. Então vai. Bom, já que ele não quer misturar, ficar bêbado decadente, eu vou ter que partir pra uma coisa mais drástica, né? Tem um amigo meu que me ensinou um pózinho que você taca na bebida, escurece a vista da pessoa, começa a te enxergar com outros olhos. Porque esse bar aqui, ele é bom pra enxergar, mas é bom pra ler um livro. A luz dele é boa pra ler um livro. Porque eu sou uma pessoa que eu não posso ser enxergada. Então esse bar aqui tá me atrapalhando. Então eu vou tacar esse pózinho aqui, ó. Que rapidinho ele vai virar outra pessoa. Adoro. Oi! Foi no banheiro? Oi, vamos pedir a conta? Não, então vamos acabar, né? Vamos fazer um vira-vira rapidinho aqui. Vamos fazer vira-vira. Vira-vira-vira-vira. Agora é só esperar. Agora é só aguardar. Olha, eu não tinha reparado, mas esse penteado tá bonito, tá diferente. Gostou? Adorei esse pó. Essa saia aqui. Essa saia aqui. Olha só uma flanelinha, levantei. Você queria uma flanelinha assim aí, solta. Um beijinho. Um beijinho. Não sei, não sei. Ai, meu deusinho, tô bombando. Sabe qual é o problema da bebida? Quando você tá fazendo dieta. Porque quando você tá fazendo dieta, você fica quietinho, né? Aí você vai pra noitada, você toma o meu bebê, toma o segundo copo. No quinto copo, quando você vê, você tá atracado num cheeseburger GG, e não tem mais volta. Você vai um romance com aquele cheeseburger, entendeu? Aliás, é melhor até fazer um romance com o cheeseburger GG do que fazer com... Bom, enfim, calar minha boca aqui. Vamos pro break, gente. Break. Tava pensando aqui na coisa da bebida no break, que é o seguinte. Bebida, ela pode te estragar por dentro, né? Que é a saúde, mas ela pode te estragar por fora também, né? Que é a reputação, né? Você vai pra noitada, começa a beber, no final você já tá chamando o urubu de meu louro, né? No dia seguinte, faz o quê? Fica em casa, né? Não sai de casa, fica escondido, né? Não atende nem telefone, né? Alô? Fala, Ricardo. Beleza, velho? Meu irmão, daqui a pouco eu falo com você, velho, que eu tô dentro do quarto aqui. Meu irmão, ontem eu bebi muito, velho. E misturei tudo com whisky, champanhe, vodka, sake, porra, meu irmão. Bebi a porra toda. Mas, meu irmão, valeu muito a pena, velho. Peguei uma molezinha, velho. Minhãozinho, filézinho, do jeito que eu gosto, velho. Pô, mulher. Aí, meu irmão, a mulher tá acordando aqui agora, daqui a pouco eu falo com você que vai pra rolar o repetelo, né, velho? Valeu. Bom dia. Não era você ontem, não, era? Era eu, ué. Era você ontem? Era, ué. Pô, você tá maluca. Não, vem cá, velho. Que agora? Meu irmão, era você, velho. Viu só, gente? Viu como é que 220V não é um programa que tá fazendo apologia à bebida? Não é. Muito pelo contrário. 220V é um programa que tá fazendo um serviço de utilidade pública. Por quê? Pera aí que eu já tô indo. Ensina o quê? É você beber e não pegar ninguém na noitada, porque pode tá fazendo merda. Vai ensinando as coisas, entendeu? Não é um programa que fica só de brincadeirinha, entendeu? Precisa sair, babaca. Vai ficar soltando até que hora, se for? Viu o que eu tava falando ali? Paulo chegou aqui. Viu? Não vi não, querido. Não vi não. Não vi não, querido. Por quê que não viu? Tava ocupado. Ocupado o quê? Bebendo, né? Claro que não. Eu estava falando ali, você não escutou nem? Ela tava falando dos males que a bebida causa. Entendeu? Tava contando a história de uma amiga minha. Já te contei isso? Não, quer. Amiga minha que foi pra noitada uma vez, começou a ficar com o cara na noitada, achou que o cara era o amor da vida dela. Beijou, beijou. Sinistro, cara. Depois foi descobrir que o cara não tinha dente nenhum pra cá, que aqui pra trás tinha um vazio. Menino. Só tinhas da frente. E aí? Aí um amigo avisou, né? Que é amigo pra essas coisas. Aí um amigo virou e falou, ó, não tem dente. Entendeu? Isso aconteceu com ela. Isso aconteceu uma vez com uma amiga minha também. Ela também ficou com um cara que não tinha um dente pra trás. Daqui pra cá não tinha. É, mas eu falei pra ela assim, mas ela me ligou desesperada na noitada. Ela falou, cara, tu ficando com um cara que tá sem um dente na lateral. Eu falei, mas onde é que é o dente? Que dependendo, dá pra considerar siso, né? Claro! Falou pra ela. Falei pra ela. Entendeu? Mas é um horror, né? É um horror. Não dá, né? Não dá. Não dá. Não pode beber assim. Não precisa saber quem é. Eu tenho uma tática também agora pra saber se a pessoa que tá ficando é feia na noitada, né? Como é que é? É assim. Eu tava ensinando outro dia pra uma amiga minha. Não.